Oi meninas, aqui é a Aline do blog Vaidade Pega Eu tô aqui em casa numa correria danada arrumando bolsa Hoje é sexta-feira, eu vou passear, eu volto só segunda E eu resolvi mostrar pra vocês o que eu levo na minha necessaire Bom, pra ficar bem fácil de visualizar e bem fácil também pra eu fazer o vídeo Já colocar logo no Youtube, eu fiz ele, eu coloquei as coisas em cima da cama, numa toalha E vou mostrar pra vocês o que eu carrego Bom gente, então vamos lá, essa daqui é minha necessaire Não reparem nas unhas sem pintar E a aberta ela é assim, ó Ela tem um gancho que serve pra você pendurá-la em algum lugar Não reparem que eu coloquei tudo numa toalha em cima da cama Porque eu realmente estou numa correria danada Ela tem dois bolsos Está manchada Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar dentro Dentro dela, ó, tá vendo? Ela tem vários elásticos onde você pode prender os produtinhos, enfim, né? Vamos começar assim Pincéis, é o que eu mais levo, é onde eu sou mais exagerada, gente É na parte de pincéis Então eu levo aqui pra blush Esse eu uso pra primer Esse de base Pra blush, pó Vários de olhos Porque eu morro, eu não fico levando higienizador, essas coisas Então eu morro de medo de sentir falta de algum Aqui um kitzinho pra ajeitar a sobrancelha Eu já falei dele pra vocês antes Então eu levo duas máscaras de cílio Uma alongadora, uma de volume Lápis preto Nude, pérola Um cobre, né, dourado E um verde Delineador em gel preto Esse é da Maybelline Eu sempre deixo na minha necessaire lenço demaquilante Porque eu costumo passar maquiagem no carro Eu sempre faço isso, então E aí se eu precisar limpar a mão, já tenho os lenços Curvex Iluminador Eu levo só esse da Yes Lip balm Blush, aí eu levo um mais pêssego Um mais rosinha Pó compacto E esse do, que é com bronzer e iluminador da Vult Ele é lindão E aí de sombra Então eu tô levando esse marronzinho aqui Que é a Mocha da Tracta Que é esse tonzinho assim Eu gosto de usar muito no côncavo Tô levando uma Color Tattoo Que é douradinha E ela serve como Ó, não vou conseguir abrir Como base de sombra também É muito legal, dá pra usar sozinha ou não Vou levar essa paletinha da Moá Não tô conseguindo abrir nada, gente Porque eu estou segurando a câmera com a mão E tentando Aqui Vou levar essa paletinha da Moá Que tem uns tons mais neutros Com pouco brilho E uns mais bonitos Tem até um lápis preto aqui dentro Eu nem lembrei que tinha ele Peguei outro E vou levar essa daqui também Da Urban Decay Que é a Amo Palette Que eu nem sei se a pronúncia é Amo mesmo, não Então eu vou levar essas duas Um Jumbo Branco Da NYX Que eu tô testando agora Tem pouco tempo que eu tenho É, primer de sombras Esse verde Da Vult Que eu tô adorando Porque eu tenho rosá Base Eu vou levar só uma Vou levar essa HD Da Tracta E um corretivo Que também é um corretivo da Tracta Corretivo líquido Isso aqui eu normalmente não levo É cílio postiço Aí a cola pra cílio Esse aplicadorzinho Também é pra auxiliar Na hora de colocar cílios E um fixador Pra maquiagem durar mais tempo Isso normalmente eu não levo não Mas como Talvez eu vá a uma festa Eu tô levando pra garantir Ah, e os batons Esqueci de falar dos batons Falei do Lip Balm Eu levo sempre Tô levando esse produtinho da Elf Ele é muito legal De um lado Tem um primer labial Deixa eu ver se onde eu consigo Foco Eu não vou conseguir focar De um lado tem um primer labial Do outro lado tem um Plumper Que é pra deixar os lábios Volumosos E Com aquele efeito Inchadinho É muito legal esse produto Então além do Lip Balm Do produtinho da Elf Pros lábios Eu tô levando Gloss E um, dois, três, quatro, cinco E cinco batons Que são cores bem variadas Vou mostrar as cores Então estão aí as cores Que eu estou Levando Tem um rosa Um pink Um laranjinha Um nude Outro pink Mas é um pink mais chiclete E um Rosão assim Quase cereja Bem poderoso Lindo Esse aqui é da minha amiga Wênia Um beijo pra ela Bom, então arrumada Nessa série ficou assim Aqui tem blush Sombra solta Iluminador Aqui os produtos pra lábios O Lip Balm Fica do lado de fora Porque eu sempre deixo ele Na minha bolsa Não gosto Deixar ele aqui dentro Aqui os produtinhos Que talvez eu nem vou usar Que é silipostiço Tá tão escuro, né? Que é silipostiço E o finalizador Ali tem pó Essa mancha não sai Aqui primer Base Os pincéis todos Aqui no cantinho Aqui tem Lápis de olho E máscara E aqui as duas paletas O Corvex O produtinho da Milani E Lens da Maquilante Então Agora eu já Estou com uma parte De tudo que eu preciso Fumar pronto Eu espero que vocês tenham gostado De ver Que alguma coisa Posso servir de dica, né? Ou Só pra matar a curiosidade De vocês mesmo Deixa eu correr Que eu ainda tenho muita coisa Pra arrumar Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau